Oi gente, tudo bom com vocês? Tô vindo aqui hoje pra mais um vídeo do projeto do Home Decora Nesse mês a gente vai fazer uma homenagem pro Dia das Mães Vou montar um vídeo com algum presente, alguma coisa que a gente quiser oferecer pra nossas mães Como sugestão aí pra vocês fazerem em casa A convidada desse mês é a Silvia Birk Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações do vídeo O link dela e de todas as participantes do nosso projeto Eu vou montar pra vocês uma bandeja de café da manhã Eu já montei aqui, justamente no Dia das Mães, uma bandeja de café da manhã Só que hoje eu vou trazer uma proposta diferente Com uma linha mais clássica, mais elegante Eu já trouxe uma proposta mais alegre, mais divertida Vocês podem ver que eu separei umas peças branquinhas Essa é a proposta dessa vez Eu trouxe essa peça de coroa justamente pra gente fazer uma homenagem pelo Dia das Mães Deixei algumas peças aqui que eu ainda fico na dúvida Vocês sabem como que eu sou, né gente? Comprei essa colherzinha aqui, gente Pra poder fazer um docinho, ó, de coroa também Então eu tô bem trabalhado nessa ideia de fazer uma homenagem Coloquei essa plaquinha gratidão que de repente eu posso usar Não sei, né? E pra dar esse toque ainda mais elegante aqui na bandeja Eu peguei a bandeja mais bonita da casa, gente Não tô usando nenhuma bandeja que eu uso normalmente pra isso Peguei essa bandeja aqui que eu amo Que eu uso na decoração com umas taças em cima Então você vê que pro Dia das Mães vale tudo Vale dar aquela caprichada, inclusive tirar as peças de decoração da casa Pra levar o seu melhor pra mamãe Separei aqui algumas peças, esse guardanapo que eu vou ver se eu vou usar Algumas florzinhas Que eu não tô usando flores naturais Porque essa bandeja aqui é uma sugestão pra vocês Mas o ideal é vocês aproveitarem e comprar flores naturais Pra poder presentear também, né? Uma coisa que eu sempre faço é separar as peças que eu falo pra vocês Então eu organizo a bandeja aqui com as peças Pra ela ficar bonita e com uma apresentação bacana Porque senão eu começo a colocar as coisinhas, as comidas E na hora de arrumar fica meio estranho Então eu separei esses dois itens aqui, ó Que talvez eu coloque o pão Mas eu não sei se combina uma coisa ou outra, tô na dúvida Se eu não gostar de um de dois, talvez eu só um pratinho branco Se eu quiser deixar tudo bem clarinho Aí eu vou fazer esse primeiro passo agora É organizar as peças aqui pra depois eu colocar as comidinhas sobre elas, tá? Ó, quando eu falo em marcar o lugar na bandeja é assim, gente Eu coloco tudo vazio dentro do que eu penso em servir Aí tendo a bandeja já mais ou menos organizada Eu vou colocando as coisas e ver se dá certo Qualquer coisa eu troco uma coisa ou outra Vejo se o visual vai ficar ok, tá? Mas aqui é mais ou menos a ideia inicial Gente, agora a bandeja tá pronta Olha, eu quis reproduzir aqui numa bandeja de café na cama Um café da manhã de hotel Daquele bem caprichado Então eu coloquei um pouquinho de cada coisa que tem no café da manhã de hotel Que geralmente tá mais no capricho, né? E trouxe pra bandeja pra fazer uma graça Para as mamães Então eu vou mostrar pra vocês aqui Só faltou o café, né gente? Porque o café tem que fazer na hora Então uma dica que eu deixo pra vocês É vocês colocarem pra servir aqui dessas gostosuras aqui Algo que sua mãe goste muito Você não vai colocar o que você tem em casa, não Ou comprar o que você gosta Você compra aquilo que você sabe que ela gosta O biscoitinho preferido dela Se ela prefere tomar chá ao invés de um suco Escolhe um chá gostoso pra ela O iogurte preferido dela O suco preferido, enfim Aí você vai mostrar pra ela que você cuidou de cada detalhe Dessa bandeja Que não foi só uma bandeja de café da manhã Foram as escolhas que foram especiais também Aí eu coloquei aqui no cantinho, ó Esse guardanapo Que é da Bela Casa, Tableware Eles me enviaram no final do ano Eu montei uma mesa de páscoa Com esse jogo, é lindo E eu achei muito adequado usar esse guardanapo aqui na bandeja Eu acho ele muito delicado, muito romântico Olha, com esse anel de guardanapo também veio É lindo Se vocês quiserem ver o jogo todo Dá uma olhadinha lá no meu Instagram Pra vocês verem a foto da mesa de páscoa Às vezes vocês podem falar que vocês não tem jarrinhos pequenos Isso aqui é um açucareiro, olha Tá sem a tampa Aí eu coloquei essa florzinha aqui Mas como eu disse anteriormente Você pode comprar um vasinho de uma flor natural Porque aproveita e presenteia a sua mãe Ou então um arranjinho pra decorar a casa Mas também você coloca aqui E fica como um presente também de dia das mães Aí eu deixei aquela plaquinha de gratidão Porque eu acho ela tão linda E ela transmite uma mensagem maravilhosa pras mães Que doam as suas vidas por nós, né Então eu achei que foi bem bacana Ficou de acordo aqui com a proposta que eu queria Aí aqui em cima eu coloquei o mel A granola E um requeijão Que é pra servir junto com o pãozinho Essa torradinha que eu fiz Você vê que eu já servi cortadinha Que é pra não dar trabalho E também porque eu não trouxe faca Aqui na bandeja Eu coloquei só a espátula, né? Ó ali Pra servir o requeijão Então eu já trouxe assim tirinhas E coloquei uns biscoitinhos também ali salgados Aqui eu coloquei, ó Dois tipos de biscoitinhos E esse bombom aqui, ó Nessa pecinha de coroa Gente, sabe o que que é isso? Isso aqui é aquele porta bijuteria Que você termina de usar no final do dia E deixa ao lado da cama E coloca as coisinhas aqui Pra apoiar Tem gente que chama de apoio de bijuteria Porta joias Tem vários nomes Aí hoje eu trouxe aqui Pra poder Porque ele tem essa coroa Coloquei um bombom no meio Fiz um docinho ali, ó Com a colherzinha de coroa Ó, eu uni os talheres num lacinho Vai ficar bem delicadinho aqui Rosa Coloquei aqui Esse talherzinho bordado Que é pro café Essa colherzinha bordada aqui É lá da Elite Bazar Que eu sempre mostro as peças de lá também E essa plaquinha de gratidão É lá da Combossa Eles enviam pra todo o Brasil, tá gente? Quem tiver interesse aí E aqui, ó Pra caber nesse espaço Eu usei um outro pires Aí visualmente ficou interessante, né? Porque é a mesma peça E ela também ocupa pouco espaço Como eu queria colocar só uma torradinha Ficou bem de acordo O que que vocês acharam, gente? Vocês gostaram dessa proposta? É uma bandeja bem farta Bem especial pro Dia das Mães Tenho certeza Que as mamães merecem E vão ser surpreendidos aí Com todo esse amor Depois vocês me contem Se vocês gostaram Alguma coisa que vocês tocariam Eu adoro ter essa troca de ideias com vocês Comentem aí E não deixem de assistir o vídeo das meninas, tá? Elas estão dando várias dicas de presentes De ideias pra vocês fazerem em casa E presentear no Dia das Mães Um beijo Fiquem com Deus Deus abençoe a sua casa Mães 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 Legenda Adriana Zanotto